Jornal da Cultura Boa noite, a maioria da população quer que o presidente Michel Temer seja investigado por corrupção. É o que revela uma pesquisa em pop divulgada hoje. O Jornal da Cultura tem muito mais. Ministério Público recorre para aumentar a pena do ex-presidente Lula e o procurador-geral Rodrigo Janot volta a pedir a prisão do senador Aécio Neves. Polícia Federal estaria questionando provas levantadas pelo Ministério Público na Lava Jato. Começa uma série de reportagens especiais sobre o trabalho de brasileiros com repercussão internacional. Aqueles que criaram as técnicas têm que ensinar. Ministro da Fazenda admite dificuldades na arrecadação e pode rever a meta fiscal deste ano. Fim do prazo para resgatar o FGTS nativo. E como fica a situação de quem descobriu que não tinha nada na conta? Ele tem que acionar essa empresa para que ela faça esses depósitos. Após a eleição da Assembleia Constituinte na Venezuela, Estados Unidos chamam o presidente Maduro de ditador e anunciam sanções. Milhares de usuários vão às compras e estoque de maconha acaba em farmácias do Uruguai. E na bancada hoje estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Vila. Os comentaristas são os mesmos, mas vocês devem ter reparado que estamos com um novo visual, um novo cenário, novas artes, uma bancada mais espaçosa para o conforto dos debatedores. E a nossa conversa com você que nos acompanha também está mantida, mas as perguntas e observações devem ser enviadas pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Hashtag que é aquele joguinho da velha. Hashtag Jornal da Cultura. O Jornal da Cultura também está sendo transmitido pelo YouTube e Facebook. Semana decisiva no Congresso. Às vésperas de votar a denúncia por corrupção passiva no plenário, oito em cada dez brasileiros defendem que os deputados aceitem o processo contra o presidente Michel Temer, segundo pesquisa do Ibope Inteligência. Vamos à Brasília conversar com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Que estratégia está sendo montada pela oposição e pelo governo, hein?